Pri, tenho grânulos de fordice no lábio. Você pode me ajudar? A dermopigmentação labial pode ajudar? Fica aqui que eu já te conto. Queridos, grânulos de fordice são pequenas bolinhas que a gente tem no lábio. Algumas pessoas têm um pouco maiores, mais visíveis, outros são tão pequenos que você não nota. A maioria das pessoas tem, né, em alguns pontos do lábio, por exemplo, em outras partes do corpo também, mas aqui a gente tá falando só de lábio. Então, existe tratamento pra isso, sim, você pode fazer um CO2, até mesmo alguns ácidos retinóicos que eles passam. Tem alguns tratamentos que dá pra fazer, mas nenhum deles resolve por completo, tá? Todos os clientes que a gente atende aqui, não são poucos, principalmente homens, já tentaram de muita coisa, já tentaram muitos tipos de tratamento e não vê grande melhora. Então, eles acabam vindo até nós pra fazer a dermopigmentação labial, meninos, isso mesmo, tá? Porque ele costuma ser mais aparente em homens, né? Costuma dar um pouquinho mais, um percentual maior em homens do que em mulheres. Então, eu vou pedir pro pessoal da produção aqui, por favor, produção, põe pra mim uma foto, né, pra eles verem o que é o grânulo de fordais. E aí, até mesmo uma foto depois de cicatrizado, como que fica essa dermopigmentação labial, que é, a gente consegue trabalhar melhor, dar mais definição nos lábios, porque muitas pessoas têm esses grânulos de fordais no contorno do lábio. E aí, o que acontece? Quando você olha a foto ou se vê no espelho, não se vê muito do lábio. E pra um homem, principalmente, muitas vezes é desconfortável, porque você não tem aquela noção de onde é lábio, onde é pele, sabe? É difícil, eu entendo a dor, né, deles, quando eles chegam aqui, o que eles reclamam. Então, a gente consegue fazer a dermopigmentação e dar essa tonalidade bem natural e mostrar um pouco mais, né, dar um pouco mais desse delineado labial sem marcar absolutamente. É uma melhora. Se vocês olharem aqui nas fotos que o pessoal vai colocar pra vocês, vocês veem que é uma melhora, é uma coloração bem sutil que a gente coloca, porque a gente tá fazendo em um homem. É lógico que a gente tem casos de mulheres, que também fica incrível, e a gente pode colocar até mais cor. Mas a ideia é, dá pra gente melhorar o grânulo de fordais? Dá, a gente melhora a aparência. O grânulo em si vai tá lá, não tem o que fazer. Tem gente que pergunta pra mim, Pô, Pri, poxa Pri, mas dá pra eu fazer uma extração? Se eu apertar, vai sair alguma coisa? Gente, não sai nada, tá? O que você vai fazer é machucar. Então, eu não recomendo. Primeiro, você pode tentar qualquer tipo de tratamento com o dermatologista. Pode dar algum resultado? Pode. É pequeno, né? Eu nunca peguei ninguém aqui que tenha tido grandes resultados. E eu tenho muitos clientes, mas muitos mesmo, principalmente homens, que a gente faz aqui, e eles já tentaram de tudo. Então, o último ponto é a derma pigmentação. E todos falam, poxa, se eu soubesse, eu teria vindo aqui logo de cara. Há tanto tempo, né? Que acabei perdendo. Porque realmente não é uma doença exatamente, não é contagiosa, não é nada disso. Mas incomoda, né? É desagrada. Então, quem tem, não gosta. Então, pode sim. A derma pigmentação vai ajudar e muito, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou me manda lá no Instagram. Vai ser um prazer responder vocês. Ah, e se vocês quiserem, pra ver, se vocês quiserem ver mais resultados de antes e depois, vai no Instagram da clínica, arroba aí o Amaclinic. Vou deixar aqui embaixo pra vocês. Corre lá que você vai conseguir ver muito mais antes e depois, tá bem? Um super beijo e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto